Eu pulo isso aqui? Não pulo. Tão aberto. Droga. É um labirinto, tem um labirinto. É um labirinto. Bom, eu vou aproveitar que não tem zumbi aqui e vou tentar fazer o labirinto. Ele tá indo pra vocês, nas suas costas. Nossa senhora, viagem. É só contigo. Cuidado pras costas. É por isso que eu não jogo o Assassin's Creed, gente. Olha, eu acho que tá indo uns dois ou três. Nossa, tá indo muito zumbi, velho. Uns dois ou três zumbi, velho. Eu tô no corredor. Tá indo muito zumbi, velho. Eu acho que eu consigo sobreviver. Se não acabar a munição, vai dar bom. Não tem spawn aqui. Eu tô pegando eles de frente e tipo, vou tec pra mim. Nice. Tá indo um monte de zumbi ainda. O colono caiu no mesmo lugar, colono. Você não consegue passar nesse primeiro parkour, colono. Exato. Ele consegue passar ali do outro então, velho. Taca uma granada lá no fundo pra você já fazer crawler. É, eu perguntei. Esse homem vai morrer pra esse crawler. Pois é. Sabe como é que é o nome disso aí, né, Rash? Vamos. Tamper Point. É, eu dei sorte que ainda tinha o Double Tap aqui. Ué! Não, não, eu tinha feito um. Aí eu matei porque eu já tinha feito outro. Mas ele morreu ótimo agora. Bom. Pirata, vamos matar aqui. Sobreviva aí, sobreviva. Aqui, mata, mata pra trás, mata pra trás. Aqui não vem zumbi então. Você conseguiu sobreviver e salvar um zumbi? Só atira, pirata. Ah, pirata! Puta que pariu. Ele deu uns três pra terra. Quem tá tomando dano? Puta que pariu, pirata. Você não fez isso. Eu não vi quem tava vindo e tinha um zumbi atrás de mim, velho. Valeu. Mano, fiquem se revivendo aí que eu vou resolver. Ah não, se bem que esses não vem. É, morre logo então e aí eu tento salvar um aqui de novo. Puta que pariu. Não, vai fazendo aí. É que eu não sei fazer. A gente tá matando zumbi aqui pra ti. Tá. Mas é que não tem muito o que fazer aqui. Caralho, essa foi foda. Eu bati de frente com o pirata, velho. Na hora que eu vi já era, tá ligado? Olha só, eu consegui. Olha só, eu consegui. Essa foi foda. Olha só. Para de pular que você tá me dando dano, colono. Ah, o colono pula e eu tomo dano. Cara, vocês caíram primeiro que eu. Por que eu tô tomando dano? Eu sou o escolhido. Acho que vem cá com a gente. Eu tô no labirinto aqui, mano. Eu tô com saudade de você. Vem ganhar uns pontos, pirata. Falso o 7, que ele quer ser o maior revivedor. Olha aí, se matem aí que eu vou virar um round, porra. Ah, meu Deus, não vou conseguir virar um round. Vira um round. Se eu virar um round, vocês vão continuar aí, porra. Vira aí. Vocês são uns retardados. Eu já falei se eu morri. Ah, meu Deus do céu. Tá, me deixa eu morrer então, C7. Mano, não é possível não ter como sair daqui, velho. Deixa eu morrer. Agora é a tua vez, pirata. Agora é a tua vez. Não, não vive não. Deixa eu morrer logo. Quando eu começo a te reviver, para o dano. Para, para o dano, é. E a água tá subindo ou é impressão minha? Não. É impressão sua. Olha esse bugodão. Bugodão bonito. Caralho, foi igual o momento fly haste, velho. Dei de cara com pirata no ar, velho. Eu não sabia que nascia zumbi do teu lado ali, cara. Tem uma segunda arma para a transmissão? Eu só vi correndo porque eu tinha acabado de comprar a arma e não tinha nem como matar o zombi, velho. Mas não vai precisar, não. Eu tava vermelho. Não, tu vai precisar porque uma hora vai dar merda aí o camper point. Então vamos para ali, pirata. Ali, se a gente ficar naquela rampinha, a gente mata, não mata? Mata. Ou ele nasce atrás da rampinha também. Ah, dá para ficar todo mundo ali. É, então. Vamos para ali e a gente fica na rampinha matando. Um cuida da rampinha, o outro cuida da janela e o outro cuida da plataforma ali onde o colono cai sempre. Fechou. Se o colono passar, né? O crawler corre, gente. Tem que ser correndo? Me responde. Tem que ser correndo para passar lá? Ah, eu passo correndo. Eu sempre passo correndo também. Não sei se precisa. Olha só. Eu consegui abrir essa porta e aquelas outras duas. Essas duas aqui não abrem. Todas elas eu abri dando a facada. Tentou pular e esfaquear? Não. Segue reto aí. E aí em todas elas, olha só. Quando eu entrei no corredor, eu abri. Quando eu entrei no corredor apareceu a cara do filho da puta lá. Essas aqui não abram, nem pulando. Tem que ser outra pessoa. Olha, vai tomar porrada. Calma, filho. E se você cheguei no fundo do corredor, o que que tem? Então, eu só cheguei no fundo desse aqui e não tinha nada para fazer. Mas eu não estava mensagem nenhuma. Mas eu também não tentei apertar F nem nada. Leve esse crawler para um lugar mais tranquilo. É... Se eu não me engano, aquele ali não estava aberto. Porque eu abri três só. Esse, esse e aquele. E esse aqui abriu sozinho agora. Eu não tinha visto. Olha, na parede, em frente de cada um, tem umas armas, olha. Sim, sim. É que você tem que matar alguma coisa com cada uma delas. Na primeira tem que ser com a boi knife, esse pá, olha. É, você dá uma boi knifeada nessa primeira aí. É, você tem boi knife? Não, né? Não. Vou dar boi knife lá. Não dá. Você tem a K5 ainda, não tem? Tenho, mas eu acho melhor eu não fazer... Não, não tenho também. Não, não tenho. Eu tenho granada. A granada é uma das paradas. Na terceira. Na terceira. Vem qual porta é a granada. É na... Não, é na penúltima. É naquela ali, eu acho. Não, não é não. Não é não. Acho que dá para eu ver de frente. É no corredor que está fechado. É nessa daí que é a granada. É, é nessa. É. Será que se eu mandar uma granada que abre? Não. É, então tinha que ter a boi knife para aquela porta lá. Uhum. Bom, vai lá comprar o boi knife. Se bem que você vai passar para o parkour. Não tem como. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Não dá para voltar. Sim, sim, sim. É, olha só. Eu vou virar o round então. Aí vocês tem que conseguir sobreviver e virem para cá com essas armas. Mas a gente não tem boi knife. Essa aqui não é a RK5 inclusive, viu? Eu acho. Essa aqui acho que é a M1. Ah, o pirata. Não, só o pirata que tem ponto para boi knife. Mas aí se ele comprar, fodeu. Não, mas vocês fazem o ponto fácil lá, mano. Vai virar um round agora. É. Vão comprar arma para fazer ponto. Exato. Então vambora. Vira aí. Colônio, vamos direto para lá. Vamos direto para lá. Já vai direto para lá. Exato. Não cai. Vou ter que comprar uma arma, né mano? Tem arma aqui. Tem arma lá, tem arma lá. Pô, dropou um insta kill aqui. Dá para passar andando, colônio. Dá para passar andando. Dá para passar andando. Dá. Fica de olho para o número de bombes, né? Ah! Que isso, colônio. Já caiu. Ele não passa dali, né velho. Mano, qual a sua dificuldade de ficar alinhado, correr para frente e apertar enter? É só andar, não precisa nem correr. Eu não vou tentar. Não vou contar que eu estou jogando de controle. Não vou. O pirata também está de controle. Não dá nada. Não vou. O que é isso? Cara, eu não consigo fazer com ele. Nossa, cabrinha. Eu fui para salvar e grato. Eu vou pular com o maluco. Eu vou pular com o chefe. Para pular, eu vou pegar o teclado. Ah, eu vejo. Nossa, essa janela que eles estão fazendo reviews. Eu tenho visão daqui. Fureu, 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 fureu. Dá para mandar uma granada aí, ó. É, os ovis já estão mais resistentezinhos. É, o double tap aqui é bem útil. Já era. Pô, mas por que vocês estão camperando aí, gente? Eu não estou entendendo isso. Vocês têm que... Era aqui que tinha arma, uai. Era para ter três players aqui, né? Não, mas era para ter três players, né? Eu acho que era muito melhor vocês... Não, sim, mas é porque a ideia era vir para cá com três, que aí cada um cobria um lado. A foda é que tem três lados para duas pessoas. Bom, espera a gente morrer para... Vai virar. Caralho, vai ser foda, hein, cuzão. É difícil, velho. Eu acho que o outro também seria tão difícil quanto se os homens também tivessem fanado com a gente no outro mapa. Aguenta aí que está quase morrendo aqui. Quase que o Hayashi morre, inclusive. Nossa, vermelhinho, velho. Vou pegar o Max Lemo aqui, quase que eu perco minha vida. É, pode virar. Pode virar? Eu acho melhor vocês ficarem lá onde a gente foi a primeira vez, com a ICR, e ficar circulando lá, tá ligado? E depois salvar um e vem. Do que camperar ali. Ah, eu vou fazer mesmo, porque o Colombo só morre. Não, eu não vou morrer agora que eu vou pegar o Teclado. Agora fodeu, se eu morrer de novo eu não tenho ponto para arma. Não, ganha 1.500 sempre que tu morre. Ah, o Zumbi trocou! Ah não, o Zumbi trocou! Ah não, o Zumbi trocou! Não foi minha! Ah, o Zumbi trocou! O Zumbi trocou! O Zumbi trocou! Ah, é muito engraçado. Mas eu vou morrer. Caralho, aqui é muito spawn, velho. Agora que eu ficava de Teclado, mano. Vou tentar não te atrapalhar, pirata. Beleza. Vou tentar ficar num cantinho e fica vocês... É, vai indo pro final lá, pra perto do... Tô tentando, mas eu tô me atrapalhando um bocado. Só não fica muito perto do laser. Não, nem se preocupe em reviver não, velho. É, vou tentar, vou tentar, vou tentar. Como é que dá? Um crawler aqui, pode matar todo mundo. Hum, quase. Vai ver aqui que tá bom. É, não vai dar não. Tô correndo muito rápido. É muito rápido. Mata logo, mata logo. De repente vem um Kabum aí. Uhum. Eu tenho que tomar cuidado com esses spawns. É, um spawn muito sinistro aí. Me fudeu que veio do colono. Veio gente lá do colono, tá ligado? Uhum. Fica você vivo, pega boy knife e vai pra lá, tá ligado? Sim, sim, sim. É. E tenta manter a sua linha também. Abriu o jugger? É uma impressão minha. Ah não, não abriu não. Não. É, Rashi. É isso mesmo. Porque aqui é onde... Lembra aquela porta do... Da caixa? Ai! Ela abriu por causa de... De boy knife mesmo. Em cima dela tem um... Simbolo da boy knife. Pode crer. É, não, isso eu tinha visto. É que talvez seja pra comprar, né? Talvez seja a mesma coisa que tá desse lado aí, sacou? Ah, sim. Só uma death machine agora, hein? Seria bacana. Eita, deu uma lagadinha. Olha, o zombie buga aqui. Eita, mas tá lagando. Caralho, do nada aparece um zumbi aqui, mano. Você tá lagando, pirata? Ou é só... Não, não. É, então só expectando mesmo. Eu tô de boa. Dá uma lagada sinistra. Talvez quando eu tomo tapa, deve lagar pra você. Boa. O último corredor tem uma escada, falou War Hell. É muito ruim de virar e atirar, né? Tem muito spawn em muito lugar, velho. Exato. Ah, não. A escada é depois, gente. Não é uma escada lá no corredor. A escada é ali, ó. Depois que a gente vai passar. É que é estranho. Eu não... É estranho o fato de ter vários caminhos e cada caminho abrir com uma coisa, mas todos os caminhos darem no mesmo lugar, entendeu? Deve ter alguma trollada. Certamente. Pra mim, você tinha travado. Agora deu uma travada. Agora deu uma travada. Nossa senhora, é? Pra mim, você tinha ficado travado. Talvez no monk ele. Tem que ter quatro players. Não acho que tem que ser quatro players, porque o mapa pode ser feito solo. É. Deixei de ser cagão. Não é questão de ser cagão. A questão é que se eu morro aqui e o pirata morre lá no mapa, porra. Por isso que eu tô esperando tá todo mundo aqui. A gente tem que fazer tudo de novo. Pois é. Mano, tem um zumbi que aparece, eu não sei da onde ele aparece. Inclusive, tenta salvar aí, Hayashi. Tá salvo já. Falei, pra matar tudo. Tem um crawler aqui. Ó, dali daquela portinha ali que veio, de onde o colono morre sempre que me fudeu. Sim. Tá fazendo meu circo. Eu acho que acabou os zumbis. Acabou, acabou. Eu vou ficar de olho na loja. Tá nascendo ali. Opa, calma. Acho que o crawler daqui morreu, hein. Tem que salvar um aí. O crawler que tinha comigo morreu. Morreu. Coitado. Fodei com jeito que morreu, inclusive. Deixa tudo vivo, deixa tudo vivo, deixa tudo vivo. Não, vou deixar dois, vou deixar dois. Que aí se morrer um, o outro fica vivo. Bom, pode vir. Caso você morra fazendo parkour, eu acho que dá tempo de você andar até mim, tá ligado? Sim, sim, sim. Provavelmente eu vou morrer. Mas vambora. Não é difícil. Não é difícil, olha só. Você não precisa correr em nenhum. Você só pula mesmo, normal, tá ligado? Uhum. E aí a... Eu achei que de todos os pulos o mais difícil é o segundo mesmo. De resto é bem intuitivo. Aí esse próximo aí só que tem que calcular certinho, ó. Ah, oi. Exatamente o que eu fiz. Bom, só vem. Ah, pelo menos... Exatamente. Pelo menos dá pra... Será que... Acho que dá. Dá, dá, dá pra chegar. Ixi... O problema é aquele scroller que tá mais rápido que você. Colono com 37 quedas e não acerto o pulo. É justamente por isso que eu não acerto o pulo, velho. Deu, deu, deu. Tá, o primeiro corredor é o da Bowie Knife. O segundo é o da RK5. Tá, deixa eu vir na Bowie Knife aqui. Tenta com o F. É, não tá dando. Pula, pula, pula. Ixi... Pula e esfaguei. Não tomou dano. Ah, pois é, o calor. É, do zumbi, né? É, nada. Tenta fazer Bowie Knife nessas portas daqui do fundo aqui. Essas aí, essas grades aí. Toma aí. Facada aí, tenta dar uma facada e o F também. Opa! Fez um buraco? No olho dele? Ah, eu tiro, eu tiro. Tenta aqui na grade, tenta na grade, pirata. Aqui na grade, aqui. Aqui, ó, aqui. Uhum. Eu pensei em um operativo aqui atrás. Aqui, aqui. Ah, nessa aqui, tá. Nada. Pula pra ver. Segurando o X junto. Boie Knife, o X e... Nada também. É, mas deitado de repente. Verdade. Teve coisa que deitado no outro resolvia. Vou tentar essas outras aqui, então. Vou tentar essas outras aqui, então. Defaquei. Nada. Deixei lá com o Bosnash. Fora que a gente nasce lá nos Pons, tá ligado? É. A gente pode nascer e tentar ir correndo direto pra aí, velho. Ignorar zumbi, tá ligado? Uhum. Aqui do lado de cá não nasce um zumbi, né? Não, mas o... Então, e vocês... Não, aqui não nasce nada. E aí, se a gente chega aí, vocês ficam tancando. Uhum. Inclusive, já compro do Double Tap ali, viu? Perceberam uma coisa? Já comprei. É a mesma imagem da foto aquela que restarta o jogo. É, essa foto aqui tá sempre... Tá, mas a questão é... Será que é? São três lugares ali? São três fotos. São quatro, acho que tem que tá os quatro aí mesmo, velho. Mas esse... Esse, eu não me engano, esse último corredor aqui, ó. Eu não abri. Ele... Ele... Ele abriu sozinho. Eu tô achando que tem que tá os quatro aí mesmo. Que aí vai cada um em um corredor. Ai, 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 ai. Uh, teve uma dica... Quase morri lendo a dica, meu Deus do céu. Uhum. Uhum. É... Tem que usar o Boy Knife pra alguma coisa. Atira na porta aí, o... Essa grade aí de baixo aí não abre não? Essa que vocês tão... Não. Não. Deita aí. Tá com Boy Knife também, né? Não sei se isso aqui é a Boy Knife, velho. Eu acho que não. Eu não sei se eu comprei a Boy Knife. Vê na minha mão. Minha mão é a Boy? É, eu acho que tá, é. Na sua eu tenho certeza que é a Boy quando você dá a facada. A minha eu não sei se é. A dele não é não. Não é, né? Eu vi na tela dos dois, a tela do... Ah tá. A minha é maior. É, a do Pirata só tem... Comuflagem. Do resto não tem. Ahn... É, usar as três coisas faz sentido, mas... A única coisa que me vem a cabeça é dar uma granada, o tiro de RK5 e a facada ao mesmo tempo. Só que aí precisa de três. Não faz sentido precisar de três, tá ligado? Tosse! Pô, eu não tenho um granado. Tem granada, Reache? Tenho granado, tenho quatro. O que que eu pensei? Dá... Tirar... Tirar granada na porta, eu vou dar um tiro de RK5 na placa de frente pra RK5 e depois faquear aqui, ó. Que? Nessa sequência. Vai, faz isso. Eu entendi, Pirata. Tô vendo a tua tela. Eita, morreu. Vou fazer. Vamos direto pra lá. Vamos direto pra lá. Não compra nada. Compra a arma do que tem no chão aqui. Vai ter zumbi aí na frente. É, não. Tem uma arma no chão aqui, ó. Compre essa arma aqui e vambora. Aí, já caí. Meu Deus! Fica pronto pra me reviver aí. É, o problema é que não tem. Não tem como. Os zumbis vão chegar no da gente. Não, vai matando. Vai matando. Se der pra um cobrir e o outro reviver, ótimo. Se não der... Talvez dê. Tu tem munição aí, Reache? Eu entalei. Tem munição, tem munição. Entalou aonde, colono? Você não caiu no mesmo lugar não, né? Você tem ou não tem munição? Tem, tem. Tem que recrutar em speed. Fala. Ó, vai, vai matando aí. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Vem vindo, colono. Vem vindo. Deixa que eu revivo ele. Vocês estão de double tap. Rápido, C7. Não, eu não posso ir aí. Olha, eu cheguei aqui, gente. Aí pega o Maxemory. Beleza. Vai lá, C7. Vamos deixar eles virem agora. É, vamo, vamo pra cá. Vem pra cá. Eu preciso de pontuada. Deixa eu pontuar um pouquinho. Vem. Comprou o double tap? Ou não teve dinheiro ainda? Não tem dinheiro ainda. Ah, não. É verdade. Fica de olho no contador lá em cima. Pra mim. Uhum. Acho que nem vale a pena pegar aquilo ali. É. Eu sei. Vale a pena pra salvar os amigos. Ah, vale, vale. Faz ponto sem gastar munição. Ah, mas faz pouco ponto. É. Ué, tá agarrando tiro em algum lugar. Não tava indo lá o tiro. É um lugar bugado aí que fica... Como se eu estivesse acertando o lugar. Já faz um crawler lá. Já faz um crawler lá. Já faz um crawler lá. Para de atirar aí. Coloca. Não, já mandei. Joga longe. Mano, matou o crawler porra. Mandar outra. Calma. Cuidado com os homens. Aí, para, 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 para. Vou morrer. Tá afasta, tá afasta. Vaza, vaza. Pra trás, pra trás. Beleza. Leva eles para lá. Estou vindo para cá. Eles vão ficar circulando aí, mano. Eu acho que é... Não precisamos dos três, né? Isso. Cara, eu acho que tem que ser... Tá, eu vou vim para a última aqui. É o que eu faço. Tem que ser RK... Granada numa, RK5 na outra. E nessa ordem ali, tá ligado? E a facada na última. E o último fica lá na porta. É. Naquela portinha pequena? Mas eu não tenho Bowie. Eu tenho que dar granada ao tiro. Eu acho que é lá no final. Lá no final. Na última plaquinha desse... Ah, na última porta? É. Ah, estou indo lá. Aí a gente faz não, homem. Estou na granada. Na última porta? Não, não. Esse sou eu. Granada é a outra porta. Na granada onde está eu sou sete, na verdade. Na verdade a granada está fechada, né? É, está fechada. A granada não está aberta. Talvez seja a granada que eu taquei nessa porta que ele falou que estava correndo. Lembra que eu tentei tacar uma granada na porta para abrir e não... Aham. E se eu jogar granada e alguém tentar dar o F junto? Na hora que a granada explodir, tá ligado? Nessa porta que está fechada aqui. Pode ser. Pode ser também. Tem que tirar esse crawler daqui para poder fazer isso, senão ele vai morrer. Puxa aqui. Não, o colono, vem cá. Não é esse? Ele está vindo para mim. Ele está vindo para mim. Tá, tá. Então fica aqui, colono. Fica aqui, ó. Você vai apertar F aqui, ó. Nessa aqui. F e facada. Vai fazer a porra toda. Fica apertando. É um X e facada. É um X e facada. Sim, é que eu estou do controle. X e facada. X e facada. Andei. Fica apertando. Apareceu... Ah, mas foi para pegar a granada, ó. Não, né? Não, mas eu não tenho... Eu não tenho a... A faca boa. Pirata, vai lá. Troca comigo. Eu tenho. Então vai lá. É com essa aqui? Não, não, não. É aqui, pirata. É aqui, não. Não, não. Tá aqui, né? É, essa porta aí. Ah, acabou minha granada. Beleza. Tem granada, colono? Tá, eu taco. Eu tenho. Eu tenho granada também. Nada. Não. O colono mandou bem, salvando esse zumbi aí. Cadê o zumbi? Ele foi embora. Lotaram? Ué, morreu um zumbi. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu, é. Bom, deixa eu pegar aí o Double Tap. E agora, hein?